ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, com um vídeo número 25 de X-Frame 11 Tô aqui com o Boeing 73786 KB pra realizar o call de Buenos Aires Contestino a Florianópolis Ficou preparando aqui por cá, vou acionar aqui o plano de voo Nossa altitude Bom, estamos preparados, eu vou peçar a porta Rolação com a gentileza, procedinho de porta P, please, show me where you want to go Tô é vir aqui para cá, vamos ver Tô é vir aqui para cá, eu vou ver Tô é vir aqui para cá, eu vou te dar a porta P, pode, tópio de porta Jevo, tópio de porta Desejamos a todos boas-vindas na borda do Boeing 737-500, para o voo Ben 10, em parceria com a Delta Air France KLM, nosso voo vai durar 45 minutos. Sou Elisa Mota, chefe de caminho deste voo, contem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigada. Estão conectado e o bypass está sendo inserido, deixe de parceria. Estar em pushback, e você pode estar em diante. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua potrona na posição vertical e sua mesa fechada e gravada. Fique atento aos avírios luminosos para revelar seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? As laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. São duas portas na parte da frente. Quatro saídas sobre as avas. Duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar fivelado. Para fivelar o seu cinto, une as pontas. Puxe a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da fivela. É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança que está no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. desejamos a todos uma ótima viagem. . 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 Disconnect in tow, stand by. . . . . . . . Tchau, tchau. 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 Você tem o mais pouco que está o catástrofe múteis, galera. Você tem o mais. O tempo meirono! Ilhypking 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 Direi il Travis Il Hortenti Ilhypking Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sink rate 1000 Sink rate 100 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 100 50, 40, 30, 20, 10 20, 40, 13 50, 40, 40, 40, 40 50, 40, 40, 41 50, 41, exhausted A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção comissários, procedimento de porta. Senhoras e senhores, bem-vindos, oito horas e dez minutos, horário local, passageiros que se destinem a sua cidade, por favor, desembarque, lembre-se de levar com você a suas espertences. Se precisar de ajuda, fale com a nossa equipe e tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana. Senhoras e senhores, o tempo é dez horas e seis horas. Se você estiver desembarkando aqui no transporte, por favor, um dia o planejamento de nos nossos personagens com vocês e sejam a sua ajuda. Obrigada, tenha um bom noite e tenha um bom dia. Tchau. Vou terminar este vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like Se não forem inscritos, se inscrevam no canal Falou!